Música Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com Tatum Canara Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças, conversando, não sei, hein? Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida Ao vivo é muito pior Eu sou a Camila Quintzel E eu, Danilo Corsi E hoje nós vamos contar um crime que aconteceu em São Paulo em 1938 E ficou conhecido como o Massacre do Restaurante Chinês Já dá pra imaginar que tinha um restaurante chinês na jogada Mas não é só isso Nessa história também tem imigrante lituano, carnaval e mais loucuras no processo Ah, também tem um advogado muito bom Mas antes de falarmos sobre esse crime, quero saber de você, Danilo Qual o vinho que o nosso patrocinador, o Drinco, nos mandou hoje? O vinho de hoje é um tinto argentino Que tá difícil achar um bom tinto chinês por aí A gente pelo menos não conhece Por isso o Drinco selecionou pra gente o 1939 Malbec 2020 Tá, não é o mesmo ano do Massacre Mas é um depois, quando estava ocorrendo o julgamento Acho que vale, né? Aqui tá valendo E o melhor é que dá pra achar esse Malbec clássico argentino E mais um monte de vinho bom por menos de 50 reais lá no Drinco.com.br Comprar pelos links do Drinco ajuda a gente aqui a pagar esse bando de livro de pesquisa Que a gente investe nessas histórias E fique ligado porque em breve você poderá comprar com muito desconto Porque vai ter Black Friday lá no Drinco É verdade Mas por enquanto é brinde e história Tchim tchim Bem, pra começar voltamos ao dia 2 de abril de 1938 Uma quarta-feira de cinzas em São Paulo Especificamente o centro da cidade Quando Pedro Aducas, um imigrante lituano Ia para seu trabalho de cozinheiro Em um restaurante chinês chamado Órion Na rua Venceslau Brás Achei curioso um lituano fazendo comida chinesa, não? É esquisitaço, sim Então Mas enfim, o Pedro já desconfiou na hora de entrar que tinha alguma coisa errada Ele bateu palmas como normalmente fazia Para seu patrão abrir a porta Mas nada aconteceu Aí ele reparou que a porta de correr Dessas de metal, do tipo de comércio Não estava presa com o cadeado do lado de dentro Fez uma força e conseguiu empurrar para cima e entrar no local Lá dentro, logo de cara Viu dois corpos no chão do salão principal Completamente desfigurados Ele não reconheceu ninguém Na verdade, também não tinha como reconhecer Pois ele não conhecia os dois novos funcionários Que haviam começado há poucos dias Já imaginou que você vai trabalhar numa quarta-feira de cinzas Da de cara com dois mortos? É o famoso macabro É, você adora essa palavra, né? É realmente, é uma quarta-feira de cinzas Macabra Mas o Pedro, ele não parou por ali Ele seguiu frente, indo em direção à casa dos patrões Que ficava acima do restaurante Mas com entrada pelos fundos O cara chamava Pedro mesmo? Ou é só uma tradução? Ele adaptou para o português Porque ele é lituano, né? Não é Pietro? É, então, eu acho que é um daqueles nomes Que... Impronunciáveis É, tipo, eu tenho um tio que chama... Quer dizer, o irmão do meu tio chama Johan Mas todo mundo fala que é João o nome dele, entendeu? Entendi, faz sentido Eu acho que é uma coisa dessas Tem outro que é José também, ainda no meio O Sérgio, assim Que não faz sentido Enfim O Pedro seguiu em frente E foi na direção da casa dos patrões Eram os patrões do Rofong Olha o Rô! Então, é outro Rô pra você, Danilo E quem não entendeu o lance do Danilo com o Rô Vai ouvir o episódio do Rô Ximing Que é um Rô bem importante Bem, mas voltando Os patrões eram o casal Rô Fong Rô E sua mulher, que era Maria Aquil Fong Logo no corredor, o Pedro encontrou o corpo do dono E dentro do quarto, o de Maria Pedro Aducas, completamente em choque Correu para um posto de polícia na Praça da Sé E aqui é uma curiosidade Praça da Sé, cuja a catedral estava sendo construída Em 1939, quando saiu a catedral? Não sabia, né? Em 1938, pelo menos foi o que contou o historiador Boris Falso Em seu livro Que foi a base pra pesquisa desse episódio Um livro muito bom, por sinal Eu não sei quando a catedral acabou de ser construída Mas ela foi... Estava em obras Em 1938, ela estava sendo construída Parece que ela estava lá pra... Desde sempre, né? Eu achei que era mais velha que isso Então, eu também não achava que ela era um fenômeno do século XX Por isso que eu até marquei isso Logo a polícia e a perícia chegaram E já concluíram que os mortos eram Os dois garçons Severino Lindolfo Rocha E José Kilikevicius Kilikevicius Não sei falar isso Um baiano e um lituano Que estavam dormindo sobre as mesas Além, é claro, dos dois patrões Parece que era comum naquela época Garçons que eram pobres, muitos imigrantes Ou negros sem postos Dormirem no local do trabalho Eles juntavam as mesas E estendiam colchões de estopa com palha Sobre essas mesas Dormindo ali mesmo Que nojo Era isso que tinha acontecido com o Severino Que o José Antes de entrar em um encontro com a morte Eu achei bem nojinho Muito, né? No dia seguinte lá Você tá com aquela mesa suada De noturno É, então Uma mesa peidada Pra não falar de outras coisas, né? É, então O cara peidou na mesa a noite inteira E você vai comer, enfim Você é a favor de mesas, camas e restaurantes, Daniel? De jeito algum Mas é um aproveitamento de espaço, né? Na análise dos corpos Logo se descobriu Que os dois garçons Haviam sido mortos Com um pilão de madeira De cerca de 70 centímetros Que estava no chão do salão Caramba Rolfong foi esganado Com um pedaço de lenço Antes de levar pancadas Com o mesmo pilão E Maria só foi estrangulada Oferecendo grande resistência Dadas marcas no pescoço dela Tinha várias marcas de unhas E marcas, né? De briga Ela levou alguma pancada Mas não foi espancada Da mesma maneira que os outros Para uma São Paulo de 1938 Você pode imaginar Que isso foi um crime bárbaro É, claro que hoje também seria Mas a cidade, né? Não tinha tantos registros De massacres urbanos Quanto hoje existe, né? Que hoje Bobiá Tem uma chacina em algum lugar E esse foi bem violento Pela descrição que você falou aí Foi E foi um tremendo auê Assim, tipo Virou a notícia, né? Tipo, não era uma coisa que acontecia Bem, a ordem das mortes Havia sido determinada pela polícia Como a mesma da descoberta dos corpos Os primeiros dois garçons Morreram no salão O dono do restaurante Possivelmente ouviu o barulho E foi surpreendido no caminho E a mulher apenas levantou Mas não chegou ao salão Morreu no quarto A polícia ainda acredita Que a mulher foi torturada Para dar a chave A combinação do cofre Mas o cofre estava intacto Então parece que O ladrão acabou matando Quatro pessoas E levando absolutamente nada Mas de onde vem Que é ladrão Assim, poderia ser vingança? É a polícia Ah, tá Quando a polícia arrombou o cofre Encontrou 21 contos e 780 mil reais Um dicionário de português Passes do bonde E uma caderneta do departamento de trabalho Eu gostei do cara guardar o dicionário no cofre Pois é, né? Que estranho Um dicionário de português Nos casos dava um bastante valor ao dicionário, né? Acredita-se que o assassino Ou assassinos Porque a princípio eu acreditava Que uma pessoa só Não podia cometer esse crime sozinha Estava dentro do restaurante No momento do crime, né? Tipo, já estava dentro do restaurante E aí, tipo Ou entrou antes escondida Isso por conta da pesada porta de ferro Que teria chamado a atenção dos garçons Se a pessoa tivesse aberto no meio da noite Ah, sim Barulhenta, né? É, então Ou a pessoa já estava escondida lá dentro Ou ela estava lá dentro E era uma terceira pessoa no salão Vale dizer que nessa época A cidade de São Paulo Não tinha muitos imigrantes chineses Na verdade, eles contavam cerca de 200 E só Então foi um grande choque Para a comunidade No começo, a polícia chegou Mesmo a considerar Que isso era um acerto de contas Dentro da comunidade chinesa de São Paulo, né? Porque eram poucos e tal E sei lá Mas depois, entrevistando Muitos compatriotas de Ho Feng Descobriu-se que ele era respeitado Também descobriram Que ele era um patrão muito difícil Gritando e humilhando seus funcionários Assim, a polícia focaria Só em duas pontas Numa comunidade E nos funcionários E ex-funcionários É, faz um certo sentido Na lógica de investigação Sim Aí, falando um pouco sobre o Ho Feng Ele tinha vindo para o Brasil em 1926 Ajudado por um primo Que comprou sua passagem Arranchou um emprego para ele No restaurante de João Aqiao Irmão de Maria Já esta era da primeira geração E havia nascido no Brasil A família era do ramo de restaurantes E já havia morado no Rio de Janeiro Em Araraquara Antes de se fixar em São Paulo Grande parte dos outros chineses Da comunidade Também trabalhavam em restaurantes Alguns outros se aventuraram Pelo mercado de lavanderias Ou as famosas barracas de pastel É, mas a barraca de pastel Pelo menos em São Paulo É mais da comunidade japonesa No início Hoje eu acho que é só os chineses Que dominam Então, mas os chineses Começaram nas barracas de pastel Parece também Bem, Feng e Maria Haviam se casados em 1933 E no mesmo ano A mãe da Maria morreu Deixando uma pequena herança Também neste ano Antônio Akui Primo da Maria E jogador inveterado Havia ido à falência Com o seu restaurante Porque ele jogava todo o dinheiro Aí juntou a fome Com a vontade de comer E a herança ajudou A comprar o óleo Para o casal Recém-casado Na rua Venceslau Brás 13 A opinião geral Da comunidade É que os dois Estavam juntando As experiências anteriores Em gerenciamento E se saindo muito bem Assim, no novo negócio Os dois já entendiam Um pouco de restaurante E tal E estavam indo bem E isso até aquela Quarta-feira de ciências Mas voltando ao crime Não havia muitas provas Ou pelo menos nenhuma Que tenha dado em nada Como impressões digitais Ou equivalentes Então, assim Não tinha muita prova Física no local Os caras tinham que partir Para a especulação No começo A polícia foi atrás De um amigo de Ho Fong Outro Ho Olha só Quantos Ho É o Ho Detman Conhecido como João Ho Detman Ho Detman Ho Det Detman Ou Detman Não sei Conhecido como João Agin Eu adoro Porque o nome Não tem nada a ver Com o outro O Ho Detman Conhecido como João Agin Enfim Perto do restaurante Chinês Acharam um paletó Escuro E um terreno baldio Com um maço De cigarros Astor No bolso Pois o tal Do Ho Detman Fumava os mesmos cigarros E tinha vindo No mesmo barco Que o Ho Fong Da China E chegaram também A trabalhar no restaurante Basicamente Eles queriam Prender o cara Porque ele fumava A mesma marca De cigarros Encontrada Num paletó Num terreno baldio Perto do restaurante Pois é Que bizarro E não é que esse paletó Nem tivesse marcas de sangue Nem nada Ele era só Num paletó Dobrado Num terreno baldio Só que perto do restaurante E Enfim Não colou Então o João Agim O ex-Codet Chamou seu alfaiate Para dizer Olha só Que loucura Chamaram O alfaiate Do cara Para dizer Que não fazia Para depor Falando que ele não fazia paletós Com tantos botões Para o seu cliente Quanto aqueles Que foram contados Porque o cliente Achava feio Meu Deus Eu amei essa parte Tipo Esse paletó É seu? Não Feio demais Eu não gosto desse paletó Porque ele tem muitos botões Os meus paletões Só tem três Sei lá quantos botões Tinha esse paletó Que acharam Mas se você fuma Cigarro Aster É, mas esse paletó Não é meu Como você pode provar? Vou chamar o meu alfaiate Chamou o meu alfaiate O que você acha Desse modelo de policial? Ah Os caras Não sabiam o que fazer Estavam tirando Para qualquer lado Uhum Bem Aí eles meio que Abandonaram o caminho Dos chineses Assim por pouco E resolveram focar Só nos funcionários E tudo mudou Quando falaram Com Manuel Custódio Que havia chegado Ao restaurante Pouco depois do Pedro O cara que encontrou Os corpos O Pedro chegou Tipo 15 para as 7 E o Manuel chegou 7 horas Ele falou sobre Outros funcionários E destacou Áreas de Oliveira Um negro Vindo de Franca Que havia trabalhado Por 16 dias No restaurante E tinha pedido demissão Para pular o carnaval Manuel Custódio Também reparou Que no salão Havia um resto de palha Em cima de outras mesas Juntas Que só poderia indicar Que uma terceira pessoa Tivesse dormido lá E essa pessoa Só poderia ser Áreas de Oliveira Que era pobre E havia conversado Com o patrão Para voltar ao restaurante Depois do terça-feira De carnaval Parece que o Rofon Simpatizava com Áreas de Oliveira O que não era Nada comum Porque ele era Uma pessoa super difícil E tinha topado Que o Áreas Voltasse a trabalhar Então assim Sexta-feira O Áreas Pediu demissão Na terça Foi para Farra E ia voltar a trabalhar Isso Na terça Ele passou por lá E falou Ah, eu posso voltar a trabalhar A partir de quinta Quarta, quinta E aí o Rofon Falou Ah, tudo bem Vai, venha E aí como tinha Essas mesas juntas Com um pouco de palha Em cima Mas não era tipo Um colchão Sabe Só estava com um pouco De palha Em cima de outras mesas O Manuel Custódio falou Olha, alguém mais Dormiu aqui E só pode ter sido O Áreas Porque era a única pessoa Que também costumava Fazer isso Tá E era verdade Que ele tinha Trabalhado no restaurante Pedido demissão E que ia voltar E ele tinha Curtido o carnaval Todos os dias Dançando na Praça Do Patriarca E na Praça da Sé E também Estava numa tremenda Pindaíbo O Áreas Comendo só bananas Que comprava Ou catava Na xeipa da feira E dormindo de favor Num quarto de pensão Alugado por um Coterrâneo de Franca Então o Áreas Não estava em bom momento Sabe? Sim Completamente falido O Áreas de Oliveira Também não tinha Qualquer educação formal E tinha largado A vida em Franca Para tentar ser motorista Particular em São Paulo Chofer Como se fala Já que mesmo Não alfabeto Ele tinha conseguido Tirar uma carteira De habilitação Coisa em comum Para a época Também não sei Como que ele conseguiu Mas enfim Tudo meio batia E Áreas era meio Um candidato perfeito Para bode expiatório Pior que ele Até ele sabia disso Preto, pobre Enfim Tá ferrado Preto, pobre Analfabeto E etc E aí ele Deu uma das declarações Dele Que eu vou Falar agora Até ele sabia Que ele estava sendo Meio que acusado Abre aspas Pois não fui eu Eu sei que jurar Não adianta Mas eu juro Por tudo que é santo Que estou inocente Eu vou sofrer Sem dever Só por ter dito Burradas Eu digo francamente Não sei de nada Eu digo que vou sofrer Sem saber de nada Acho que nasci Para sofrer Triste, né? É, o cara já sabia A condição dele, né? É, ele sabia Que a situação Não estava nada boa Enfim Então a polícia Aprendeu áreas Legalmente, né? Sem acusação Ainda sem nenhuma E começaram a fazer Testes nele E agora precisamos Dar um contexto Anos 30 A gente tinha o que Rodando por aí Seus nazistinhas E umas ideias De eugenia Total Junto com elas Umas teorias muito estranhas Como a do Lombroso Que dizia que podia Definir quem era criminoso Por dados físicos Os positivistas Que pegavam Teorias Pegavam as teorias Incipientes da psicanálise Para criar uns testes Completamente absurdos Assim Para usar como verdade Na criminologia E tal Tipo, estavam começando Um desenvolvimento Da criminologia Mas de um jeito Meio errado, sabe? A eugenia foi uma coisa Bem pesada no Brasil Nesse contexto aí Foi bem forte Eu acho que a gente Devia até Fazer um episódio Fazer um episódio Sobre isso Sobre os eugenistas Bem O Arias de Oliveira Foi uma dessas vítimas Do positivismo Pegaram esse cara Não alfabeto E quase indigente No final das contas Porque o cara Tipo, não tinha nada E começaram a aplicar Testes de livro Associação Do tipo Jung Bleuler Bleuler Não sei como fala isso Tipo, aquele que você Fica falando palavras Relacionadas, sabe? Tipo, roxar? É, não Também aplicaram Teste de roxar nele Que tem as figuras Mas esse é tipo Ah, eu falo restaurante E você fala o quê? Comida É, então Eu falo comida E você fala Sei lá, faca Aí o cara fala Ah, tá vendo? Você é um criminoso Enfim, é isso E Fizeram um teste de roxar Com ele Que é aquele das figuras Estranhas Que você precisa dizer Que todas parecem Um pouco Uma borboleta Mas Chama tudo Chama de pokémon E tá tudo bem É, e somando a isso Muitas medidas crânianas Muitas medidas crânianas De maxilar Pedidas corporais Assim Era essa análise Positiva Chamada de análise Antropopsiquiátrica Da criminologia Ou seja Um horror Pensando grandemente Para um racismo científico É tipo um Criminalística Freestyle, né? É uma criminalística Freestyle E extremamente racista, né? Porque todas as medidas Que eram consideradas Criminosas Eram tipo Medidas de crânios Negroides, sabe? Medidas de As diferenças Entre os caucasianos E os negros Eram o que era usado Como Como Não mudou muito ainda Hoje em dia Não Enfim Em defesa da promotoria E dos delegados Eles também aplicaram Parte desses testes Em mais dois suspeitos O chinês João Ajin Que é o Houdet Men E mais um garçom chinês Conhecido de Hofong Chamado Yang Hao E também no Pedro Marques O amigo de Arias Que deixou dormir No quarto de pensão E também no Manuel Custódio O homem que Trabalhava no restaurante Chegou em segundo lugar Levantando o nome de Arias Todos passaram E só Arias de Oliveira Reprovou Talvez ele também Fosse o único negros Dessa lista Talvez É Não dizer nada Talvez também O único analfabeto Dessa lista Talvez Bem Assim o Arias fica preso um tempo E ele acaba por confessar Os peritos querem reforçar O tempo todo Que ele não foi espancado Para confessar E realmente Não havia nenhuma prova De espancamento De tortura Mas na real Vendo os interrogatórios Eles estavam fazendo Tipo uma tortura psicológica Com ele Sabe Tipo Deixaram ele preso Sem falar com ninguém Por muitos dias E eles ficavam Intervistando ele De manhã Interrogando ele De manhã e à noite Sabe Tipo Por horas a fio Assim Era um cara Assim Não é que Intelectualmente Não era um cara Tipo Sim Era uma pessoa fragilizada Sim Enfim Na primeira confissão dele Ele e um amigo Chamado Maneco Entraram no restaurante Na primeira versão E o Maneco Se descontrolou E matou todo mundo Mas o Arias Não tinha matado ninguém Mas aí Mas aí Defesa do Arias E quem corre Em defesa Desse jovem negro É uma instituição Esquisitíssima Chamada União Negra Que contrata Um jovem advogado Negro paulista Descavado Com 31 anos O Paulo Lauro Para a defesa Paulo Lauro Eu acho um nome Bem ruim de falar Também O que você acha Paulo Lauro Cacofonia É Aí você fala Ai Camila Por que a União Negra É esquisita Não estão ajudando o cara Bem Mas a União Negra Na verdade É um novo nome Para um grupo Chamado Frente Negra Que era um grupo De negros Já educados Tipo Com curso superior Que queriam capacitar A raça Esse era o termo Que eles usavam De certa maneira Ajudando a combater O preconceito Formando novos Negros profissionais Já formados Na faculdade E tal Com profissões Consideradas de elite O problema É que eles ficaram Muito próximos Justamente Do lado Meio errado Da força Que era o integralismo Os galinhas verdes Isso Tanto que o slogan Do jornal Desse grupo Frente Negra E chamava Voz da Raça Era Deus, Pátria, Raça e Família É Aquela O famoso O ditado Do sonho Do primida Se tornar opressor Está bem claro Nesse grupo Então E é bem complicado Porque eles eram Essa frente negra E eles tentaram Virar partido Aí quando o Getúlio Vargas Acaba com todos os partidos Eles voltam a ser um grupo Chamado frente negra Só que assim Os caras Tipo Problemático Enfim Eu achei bem problemático Talvez mereça um episódio Mais pra frente É Eu acho que vale a pena Estudar mais Bem Mas Em defesa dos caras Eles contrataram Paulo Lauro Que era Esse Um cara Que era um homem de porte Tinha um porte de um lord inglês E era um advogado Formado na São Francisco E a razão principal De ele ter aceitado A defesa de Arias Era fama Porque ele estava assim Teoricamente Meio começo de carreira Ele tinha 31 anos Ainda no começo E esse tinha sido Um crime super conhecido Sabe Se ele conseguisse Libertar o Arias Ou ao menos Reduzir a sentença Tipo Ele teria Ele ficaria muito conhecido Que é o que fazem até hoje Muitos advogados fazem isso Aceitam esses casos Mais de repercussão Assim Pra ter fama Pra melhorar a carreira E também É claro Que ele se apiadou Do Arias de Oliveira Vendo o que tinha Com relação ao cara Até o acusado Acreditava que ele estava Servindo de esparro Que era um termo na época Pra indicar Que alguém que não sabe Ler nem escrever E que a polícia Ajeita pra ser O culpado De um crime Meio misterioso Sabe Laranjão trouxa Usam-se termo ainda Esparro Não Não né Bem Mas aí Com o Lauro O Arias preso Veio o primeiro julgamento Que foi em 31 de janeiro De 1939 Olha o nome Do nosso vinho aí Curioso É que dos sete jurados Quatro eram médicos Muitos acham Que isso foi Meio programado Pra avaliar as provas Sabe Que eram quase todas Vindas desse positivismo Chifrinho do Lombroso Porque eles não tinham Provas contra o Contra o cara A não ser essas provas Tipo Do teste Tiradas do Batman É Isso Tiradas do Batman O teste de livre-associação Análise craniana O que ele falou No teste do Rochard Sabe Não tinha Muito E a confissão Enfim Mas teoricamente Esses caras médicos Eles foram sorteados Naquela época Só elite Que podia servir de jurado Então E só homens Porque eles tinham Que ser profissionais Então basicamente Você seria julgado Por homens brancos ricos Condenado Por um homem negro Sim Bem A tese do Paulo Lauro É que não havia Nenhuma prova Contra a área de Oliveira Nas palavras dele Só o que tinham Eram indícios obscuros Remotos Tênues Especiosos Discordantes Falazes e ilusórios Os quais Ante aparência de verdade De que se revestem Podem facilmente Induzir em erro As provas eram Confissão E os tais testes Eu adorei as palavras Especiosos Falazes O que você achou Desse Ah, um advogado Falando advogadice E o júri foi com o Paulo Declarando áreas inocente Por quatro votos a três Mas você acha que acabou? Não A promotoria recorreu E áreas ainda ficaria Mais dezoito meses Preso Esperando um novo julgamento No novo julgamento De novo Quatro a três E ainda teve Um último recurso Em que os embargadores Definiram três a dois Para manter a absolvição Ainda assim Áreas de Oliveira Ficou quatro anos preso É aquela coisa do Ah, tá preso Aí você é inocentado Não, mas deixa preso Porque tem recurso Tem recurso Bizarro Ele ficou quatro anos preso E perdeu muitos carnavais Continua acontecendo muito No Brasil isso Continua Continua No final Nunca se descobriu Quem fez o massacre Do restaurante chinês Quem foi o autor, né? Porque Ou Porque muitos acreditam Que foi uma máfia chinesa Que funcionava Que nem a milícia Cobrando grana E proteção dos compatriotas E o Rofon Decidiu não pagar Porque ele era sovina E outros dizem Que a máfia nunca existiu E que acham Que foi a Áreas mesmo Desesperado Pela falta de dinheiro E sabendo que tinha Um cofre no restaurante E você, Danilo O que você acha? Eu acho que o Áreas Não foi Porque Assim O crime foi muito violento Não acho Mesmo um cara Querendo roubar Ele não Seria tão violento assim Para esse tipo de coisa E provavelmente Não teria matado também Os Outros garçons Amigos Agora Para mim Com certeza Provavelmente coisa De máfia mesmo Não sei se necessariamente A chinesa Mas Porque tem lituanos Envolvidos no meio Podia ter alguma coisa Também com russos Tinha dois lituanos Tinha dois lituanos Na brincadeira Mas isso parece ser mesmo Execução Por conta de Ah, não pagou Proteção Ou seja lá Parece que Tem mais Jeito de ser Uma coisa De grupo criminoso Organizado Do que necessariamente Um cara Querendo roubar Uns trocos Nem roubou Não roubou Teoricamente O que aconteceu Foi que Alguém comeu Que eles viram Umas panelas mexidas Assim Sabe Tipo Mas Não conseguiram achar nada Que tivesse sido roubado Assim Pois é Mas essa comida aí Pode ter sido até De alguém que morreu Nem Comeu um pouco antes E deixou a panela lá É A panela lá no dia seguinte Podia ter sido também Dos dois garçons Que estavam no salão Eu achei bem curioso Essa coisa Das pessoas dormirem no salão Assim Que coisa mais triste Você for pensar Assim É Os caras fodidos Não tem onde ficar Ficar lá É Que situação Você tem que dormir No seu trabalho Em cima das mesas Porque você não tem Para poder economizar Para Achar um lugar Mas assim Devia ganhar salário Miserável também Sim Salário miserável E o Rofong E a Maria Coitados também Eles estavam só Começando a vida Também eram super jovens Estavam Mas aí assim Se tem máfia mesmo Envolvida Que eu acho Que é muito provável Aí Se o cara resolveu Não pagar Assumir um risco É O engraçado É que não tem outras histórias De assassinatos Na comunidade Depois dessas Tão próximos Então Mas não precisa ser necessariamente Uma máfia chinesa Não Bem Esse foi o caso Do restaurante chinês E vale lembrar Que o Paulo Lauro Ele ainda subiu muito Na vida Se tornando o primeiro Perfeito negro De São Paulo Sabia? Olha só Sabia não Talvez valha a pena Contar a história dele E dessa frente negra Integralista Que você acha? Meu Deus Sim Não merece Mas meu Deus Não é? Mas enfim Eu não sei se o Paulo Lauro Era diretamente ligado Eu sei que ele era ligado Ao Demar de Barros Outro populista É Mas não obrigatoriamente Aos integralistas Assim Pode ser que não E você gostou da história? Boa Eu não conheço Assim Já tinha ouvido falar da história Mas nunca soube da história Assim na verdade Sabia que existia esse massacre Mas não sabia Do que se tratava É Eu achei bastante curioso Assim Eu acho que em volta Da história É Assim Claro que o massacre É um crime E tal Mas Eu acho que O contexto da época Se você for pensar em 1939 Quando no segundo julgamento dele Ele já estava na Segunda Guerra Mundial Já estava acontecendo Foi um período de Vargas Bem intenso também É Os anos 30 no Brasil Foram realmente bem violentos Sim Em 1938 Quando aconteceu Logo depois do massacre Teve a Copa do Mundo Também Então teve um monte de Tanto é que Algumas pessoas diziam Que o Arias Foi inocentado Porque ele parecia um pouco O Diamante Negro Leônidas E aí Tipo As pessoas ficaram A piedada dele Sabe Enfim Tem um contexto de época Muito bom Aliás Eu aconselho Quem gostou da história A ler o livro O Crime do Restaurante Chinês Do Boris Fausto É muito bom Assim Conta essa história Muito bem Claro Muito melhor do que a gente Assim Né Mas não em 20 minutos Meia hora E vamos dar uma bicadinha E ir para os recadinhos Bora lá Voltando aqui Eu queria mandar um recadinho Um alô Para Denise Fonseca de Carvalho Que ouve a gente fazendo esteira E aproveita E anda 20 minutos Meia hora Só com as nossas vozes Na força do ódio Salve E eu queria mandar um beijo Para a Elô também E que ela ouve a gente Para matar saudades Beijo Beijo Elô E Ah mas a gente comentou lá Muita gente tem comentado No Youtube né No Youtube E muita gente tem comentado No episódio do Da Lecuda Escudir Lecoque É Os amantes de milícia Estão surgindo Estão indo lá Comentar E parece que eles não gostaram Muito do episódio não Eles não entendem né Porque assim Eles acham que Ficam fazendo saudações Da milícia lá Mas assim O episódio é completamente Contra a milícia Sim E assim E também eu queria Mandar um oi Para o Marcio Fabiano Que está lá Sempre comentando E sempre E agora Tirou sarro do meu bisavô É O Coisa ruiva Do Santa Felicidade É Então ele tirou sarro Do Cavaleiro ruivo Do Santa Felicidade Meu avô Meu bisavô Parece que Ele não ia gostar Isso não É Mas para entender Se você não ouviu Você tem que ouvir O nosso último episódio Sobre lendas urbanas Sim E Ouvir sobre os integralistas Também Se você precisa entender O contexto também Desse Desse episódio né Sim A gente fez um episódio Sobre os galinhas verdes Só procurar Então é isso É Ficamos por aqui Ficamos E só lembrando Que se você quiser Falar com a gente Entre em MuitoPior.com.br Procure nas melhores redes sociais Estamos praticamente Todas menos no TikTok Ah Você pode também Falar o nosso meio Que é o Contato Arroba MuitoPior.com.br E Na semana que vem Tem mais Tchau Tchau Beijo Tchau Este programa É um oferecimento De Drinco.com.br Tchau